Pessoal, vocês viram as últimas conquistas do Ninta, incríveis, né? Com certeza, e foi graças às sugestões que viemos a CPA. As salas de aulas mais dinâmicas e os laboratórios mais modernos foram ideias que contribuímos através da avaliação da CPA. Enviando nossas sugestões através da CPA, continuamos melhorando o Ninta. E o melhor, que ao concluir a avaliação, recebemos um certificado de duas horas, que podem ser utilizados como horas complementares no nosso curso. Legenda Adriana Zanotto